Se não fosse teu olhar, com esse jeito diferente, eu não estaria assim. Um apaixonado louco, que te pede só um pouco, um pouco de você pra mim. Te peço pra não se zangar, mas deixe olhar em seu olhar, ao menos um pouquinho. Você é uma criação de Deus, pena que os olhos teus, nunca olham pra mim. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça, o teu olhar é um sucesso na minha cabeça. Vendo é que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. Ah, se eu fosse tua paixão, pra você me querer. Se não fosse teu olhar, com esse jeito diferente, eu não estaria assim. Te peço pra não se zangar, mas deixe olhar em seu olhar, ao menos um pouquinho. Você é uma criação de Deus, pena que os olhos teus, nunca olham pra mim. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça, pena que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. Ah, se eu fosse tua paixão, pra você me querer. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça, pena que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. Se eu fosse tua paixão, pra você me querer. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça, o teu olhar é um sucesso na minha cabeça.